Spotify a gente encontra Ricardo Spotify é só colocar Ricardo, D-U-S No Dizem encontra Ricardo Todo canto Ricardo, o nome único desse é muito fácil Botou Ricardo, você vai me encontrar em qualquer lugar do mundo Tudo certo e nada errado Vamos de música pro intervalo comercial Volta o chão Chega Magali Ricardo, Zuesa em safadão Pra tocar no paredão Magali O que Alexa mandar Magali Vai fazer O que Alexa mandar Magali Vai fazer Vai Magali Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Magali Desce até o chão O que Alexa mandar Todo mundo vai fazer Alexa mandar Todo mundo vai fazer Vai Dá uma tremidinha Magali Diferente Dá uma tremidinha Ricardo, Zuesa e Magali Para todo o Brasil Estamos em João Pessoa Dá uma tremidinha Eu disse Olha quem chegou Chegou o Ricardão Com uma parada nova Pra tocar no paredão Chama as amigas Que vai começando a festa Tá todo mundo obedecendo Vai O que Alexa mandar Todo mundo vai fazer Alexa mandar Todo mundo vai fazer Vai Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Repira aí Esse bumbum Magali Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha